No Nordeste Mineiro, uma mulher foi morta a tiros na cidade de Nanuque. A polícia suspeita que ela passava informações relacionadas ao tráfico de drogas a um grupo rival. E é o Fantônio que vai contar sobre isso. Então seria uma espécie de punição, né Fantônio, digamos assim. Mecobedes, essa é a informação que consta uma das informações para, vamos dizer assim, justificar esse crime por parte dos criminosos. A polícia militar foi acionada para um registro de um crime de homicídio. Cláudia Santos Ribeiro, de 32 anos, foi morta a tiros próximo a um bar na Rua Bom Jardim, na região da Feirinha e Nanuque. E a polícia militar, quando chegou ao local, já encontrou a vítima sem vida e começaram os levantamentos. Aí, Nicomedes, a importância do disco e denúncia. O Corió cantou, o Corió cantou e a polícia foi trabalhar aquela informação e chegou até um suspeito. E desse suspeito descobriu mais dois. E começou aquela pesquisa, onde é que está, na região do bairro Laticínios, na região do bairro Campinho. E a polícia descobriu que um dos suspeitos tem ligação com um dos grupos criminosos que atuam na região, na cidade de Nanuque. Conseguiu, novamente, informações importantes. O Corió continuou a cantar e a polícia chegou até esse suspeito. Mesmo ele tentando fugir, ele foi alcançado. E aí, ele contou onde é que estavam as armas do crime. O detalhe, Nicomedes, é que esse cidadão, ele recentemente fez alguns vídeos, esse primeiro suspeito, ele fez alguns vídeos e ostentava algumas armas de fogo, as mesmas que foram utilizadas no crime. Aí, a polícia começa a fechar o cerco. Mas, espera aí, mas você estava sozinho? Não. Tinham mais dois. Um de Nanuque e outro, segundo o suspeito preso, ele disse que veio de Belo Horizonte, a mando de traficantes para organizar o setor, organizar a atividade criminosa na cidade de Nanuque. Mas e a mulher? Por que ela foi morta? Segundo informações, ou uma das informações, é de que ela é suspeita, era suspeita de passar informações de um grupo criminoso para o outro, para o grupo rival. Então, por essa forma, veio a ordem de tirar a vida dela. A polícia conseguiu prender suspeitos, armas de fogo apreendidas, as informações, que tudo está sendo trabalhado a partir de hoje, pela equipe da Polícia Civil, o delegado Luiz Bernardo, que é o responsável pela delegacia de entorpecentes e também de crimes contra a vida. Com a equipe dele, vai começar a trabalhar essas informações com as pessoas presas, armas apreendidas. O importante é que a resposta da polícia militar foi imediata, Nicomédi. E para isso foi determinante o quê? O Curió, a informação chegou, a polícia já prendeu. Então, esse caso, infelizmente, não deveria ter acontecido, mas a polícia deu a pronta resposta. É o que a gente sempre diz aqui. Pode até reinar o silêncio, mas não reina a inércia na segurança pública de Nanuque. É, obrigado, Fantônio, pela informação. É guardar os desdobramentos, né? É, quando é que vai chegar isso aí, né? Mas a matança está desenfreada, né? É incrível, incrível. Obrigado, viu, Fantônio?